Dizem que quando um poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade. E ela compôs tantos que acabou conquistando um império, serrano. Hoje as portas imperianas se abriram para ver a dona passar pela última vez. Amigos, parentes, fãs, companheiros de carnaval, se velório de sambista é guru-fim, este virou também um rebuliço. Dona Ivone Lara morreu ontem à noite aos 97 anos. Afeito aniversário semana passada. E se voltando no tempo, alguém procurasse o horóscopo no dia 13 de abril de 1921, talvez encontrasse a notícia de que uma nova estrela tinha começado a brilhar no chão. O primeiro samba compôs aos 12. Em 1965, foi a primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores de uma escola de samba. Sambista por vocação, ganhava o pão como enfermeira. Em 1977, aos 56 de idade, se aposentou e passou a exercer o samba em tempo integral. Compôs mais de 100 músicas, lançou 15 discos. Com samba me casei e com samba morrerei. No fim da tarde, o enterro. O cemitério de Hinhaúma parecia uma avenida, onde ninguém conseguia parar de cantar. Não para alegrar a tristeza, mas para dar mais vida à vida. Não para alegrar a tristeza, mas para a tristeza, mas para a tristeza, mas para a tristeza. Deixa um legado musical muito grande. Ainda tem composições delas que estão inéditas aí, que vai continuar. A bandera está viva, vai ficar viva sempre. Senhora da canção, doce instrumento, pastora da emoção, do sentimento. Os versos de Dona Ivone Lara falavam de amor, de esperança, do orgulho de ser negro. Suas músicas se espalharam no canto da noite, na boca do vento. E hoje são cantadas por aqueles que são a própria razão e motivo do samba. O povo. Estamos aqui para agradecer tudo o que a Dona Ivone fez, pelo nosso samba no Brasil todo. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora onde, sonho meu. Muito obrigado, Dona Ivone Lara, nossa rainha.